Ficou aí rapaziada, vamo a boi Meu nome é Edgar Bonner, eu sou o freshman de Johnson University Você é o freshman? Sim, eu sou o freshman Eu sou o freshman Eu convidei ele aqui pra jogar um X1 Se não tava pedindo pra entrar lá, cair E o moleque tá aqui, o moleque topou Vou deixar o Instagram dele aí embaixo Então vamos jogar um X1 aí, né? E eu vou fazer o Brazilian B4 Ah, eu pensei que era o Brazilian Tá, mas é isso aí Então, solta a vinhentinha Deixa o seu like aí Vamo jogar um X1 21, 2 X1 Vai ser um jogo de 21 Bola de 3 vale 2 Bola de 2 pontos De dentro da linha Vale 1 E o jornal tá 21 E o que foi? O que foi? Eu nasci na América Com meus pais Eu nasci na América E eu nasci na América O que você nasci na América? Na América da Flórida Na América da Flórida Na América da Flórida A gente tem família do Haiti Na América é bom Então... Vamos lá 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 O moleque venceu Me matou, moleque You kill me, lowkey Mas é isso Mas é isso Shoutout my boy Follow him on the IG P.V.Heszy1k P.V.Heszy1k Mas é isso O moleque veio aí Me ajudou o vídeo Não agora Não agora No outro dia, mano Eu preciso de um rematch Mas é isso Vou chamar na revanche já Tensado Mas é isso Espero que vocês tenham gostado aí Na verdade eu vou trazer um Vou fazer um Tipo um Comentário do jogo O que que eu achei Só deixa eu dar uma descansada aqui Valeu Então tamo junto Já volto Você tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Comentário do jogo E não, por exemplo, ele nem é o melhor do time. Ele me destruiu. Esse moleque aqui que tá tratando é muito melhor que ele. Mas eu vou explicar pra vocês uma coisa. Só me arrumar aqui e partir pro meu quarto que eu explico. E eu vou ver se eu conserto essa porra dessa GoPro aqui. Que deu um pauzão do nada. Ela tá piscando, mas em azul, se liga. Aí. Vou ver qual é. Mas vou explicar pra vocês direitinho o porquê. Rapaziada, os moleques tão me perguntando. Minha avó pra lá deu pau. Não quer ligar mais essa porra. Mas enfim, gravei o vídeo pra vocês. E vou... Vou pro meu quarto aqui agora. E quando o moleque tá indo aí, eu vou cansado, mano. Fora de forma. E... Aí, ó. Mas enfim, rapaziada. Cala a boca. Seu bosta. Tô vendo o vídeo aqui, mano. Ele... Mano, ele tava me dando muito espaço, mano. E eu... Olha lá, olha onde ele tava, mano. E eu não tava chutando. Eu tava querendo, tipo... Muito mole. Tava puto pra caralho. Mas enfim. Tem muito que melhorar. Muito que melhorar. Ele é freshman, mano. E eu... Eu sou sophomore. Porra, então... É pra eu ter... Teoricamente. Mas é aqui, mano. Porra. Esse moleque acabou de terminar a temporada. Eu não jogo basquete competitivo há muito tempo. Bota tempo nisso. Desde lá de Vermont. Mas tem muito que melhorar, mano. Eu tenho que ter mais confiança jogando num contra um, tá ligado? E tem que melhorar muito minha defesa, mano. Ele tava fazendo um turno muito fácil. Não lembro se ele meteu essa mão. Nossa, foi um toquinho. Mas porra, mano. Tem muito que melhorar minha defesa. E... Ah, eu tenho que explicar pra vocês. Ou porquê. Aquele outro... Os outros, mano. Os moleques do basquete, mano. Eles são muito... Eu não quero falar inglês porque vai que um deles assiste. Mas eles são muito... Eles são... Muito máscara. Mas muito máscara. Aqui nos Estados Unidos, o negro se acha superior ao branco, tá ligado? E eles gostam de, tipo... Realmente tá por cima, mano. Eles... Deixam vocês saberem isso, tá ligado? Então, os outros moleques não dão moral nenhuma pra mim. Esse moleque, ele é muito gentebouco. Eu tenho uma aula com ele. A gente troca ideia. Tipo, aquele outro americano que eu filmei com o meu celular, mano. Eles são, tipo... Ele é, tipo... Ele é muito máscara. Ele é muito máscara. Ele é papo de, tipo... Eu falar com ele e ele não responder. Fingir que não escutou. Porque muitos... Porque lá em Vermont, tava mais pro norte dos Estados Unidos. Tinha, sim... Tinha negros, mas... Era muito mais o... O... O americano branco, entendeu? Então... É outro pique, mano. Aqui os moleques são muito más. E também porque aqui é uma universidade religiosa. É uma universidade cristã. Então, o que acontece aqui é que eles dão muita segunda chance pra novos estudantes. Então, muitos desses moleques estavam envolvidos em merda aí. Tá ligado? E hoje estão aqui nessa universidade jogando basquete. Tem que tomar cuidado de como, tipo... Como ser o seu approach a eles. Como ser o seu... Como você chega nos moleques pra falar com eles, entendeu? Então, eu não posso trocar muita ideia com eles assim, não. Pouquinho em pouquinho ganho a confiança deles. E... Tipo... Eu não tô no time ainda. Então, depois que entrar no time, obviamente, os moleques... Os moleques são gente boa. São muito gente boa. Mas eles são marra. São marrentos. Entendeu? Mas é isso. Esse moleque é muito gente boa. Então, segue ele no Insta aí que o moleque me deu a moral de ter ido gravar. Comigo. Então... Vai ter revanche. Eu já falei com ele já. E é isso, mano. Eu perdi mesmo que se foda. Falo de forma. Tem muito que melhorar. Mas valeu? Tamo junto aí. Fiquem com Deus. É o bicho. Deixe seu like. E é isso. Fiquem com Deus. E tamo junto. Valeu. Hashtag educado. É o bicho. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.